Mas como é que passou as músicas do Rui para a bossa com outros músicos? Não, é assim, isso aconteceu, eu de alguma forma, eu fui criada ouvindo bossa nova, não é? Então quando eu tocava o meu violão... Se até eu... Mas também minha mãe ouvia chitãozinho e chororó, meu pai ouvia muito Chico voar, que eu tive essa sorte, não é? Dos dois lados. Dos dois lados, até para valorizar um, né? Mas enfim, essa música do Rui surgiu natural, ou seja, eu quando tiro alguma música portuguesa, ela sai naturalmente em bossa, porque é o meu, minha casa. Matriz, exatamente. Exatamente, vou buscar. E na altura eu tinha tirado de vários compositores portugueses, não era só o Rui. A ideia de fazer um espetáculo só com coisas do Rui partiu dele. Já lá vamos. Já lá vamos. E falando então do Rui, uma vez que vai estar agora no dia 19 no Casino do Estoril, com o espetáculo, Rui em Jeito de Bossa, onde o Rui é um dos convidados, é um convidado especial. Quer propor agora uma dessas, uma das canções que vai tocar no espetáculo e explicar porque é que essa foi uma das escolhidas a trazer à bossa? Sim. Olha, a canção de Alterne foi uma grande surpresa. É, porque assim, quando eu comecei a tirar as músicas, muitas músicas ficavam bem em bossa, mas nem todas as letras de Carlos T faziam sentido. O Rui manteve sempre uma postura mais distante, assim, não é? Ele não... ele ficou na dele. Eu é que fazia o trabalho de sentir, de tirar as músicas e tal. E a canção de Alterne é uma música que eu sempre amei, que é essa garota de programa, não é? São pérolas. E como Chico Buarque, eu cresci ouvindo esses personagens na minha rua. Então, aí, quando eu tirei a canção de Alterne, que eu misturei com o poema da Flor Bela, no meio, aí fez todo sentido. E o Rui aprovou logo. Então ficou assim. De escolher quem vai ser feliz.